Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O Senado deve fazer hoje a última etapa de votação do projeto da reforma da Previdência. Comissão de Constituição e Justiça analisa relatório que acolheu apenas uma de 11 propostas da oposição. Deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente da República, destitui 12 líderes do PSL ligados ao presidente da legenda, Luciano Bivar. No Japão, para a entronização do imperador Naruhito, Jair Bolsonaro admitiu que prefere não indicar Eduardo ao cargo de embaixador em Washington. E no estúdio, nosso assunto das terças-feiras é emprego. E hoje falamos das mulheres, como aumentar as chances de conseguir o registro na carteira no mercado que paga melhor e dá mais oportunidades aos homens. Nas notícias internacionais, os protestos no Líbano e sobe para 15 o número de mortos no Chile. O governo chama partidos políticos para estabelecer um novo pacto social. E ainda as descobertas arqueológicas em obra de recuperação viária em Salvador, na Bahia. JC1 Cultura de Informação começa agora. Há poucos dias da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estudantes se preparam para a prova que terá mudanças este ano. A repórter Maria Manso conversou com alunos e professores de um cursinho em São Paulo que dão dicas para uma das partes mais temidas do Enem, a redação. Luísa deixou a família e a cidade no interior para fazer um cursinho na capital paulista. Está morando sozinha em uma pensão e estuda o dia inteiro. Eu tenho muitas amigas que já estão na faculdade. Então, quando você vê, você vê elas e elas chamam para sair, chamam para... E aí você tem que pegar e falar não e ver que você tem que estar focado. A estudante acredita que assim vai se sair bem no Enem e abrir as portas para realizar o sonho de ser médica. Vai valer a pena porque são alguns anos de estudo para uma vida inteira trabalhando numa coisa que você vai amar, né? Muitos jovens pensam como ela e mergulham nos estudos nessa fase da vida. Mais ainda nas vésperas do Enem, considerado o principal trampolim para as melhores universidades. Ele é a grande porta de entrada para as principais universidades federais do Brasil. Não apenas federais, mas ele possibilita que o aluno vá para Portugal, por exemplo, estudar. Ele dá acesso à ProUni, à FIES. É a grande prova aí de seleção para a universidade no Brasil. Exatos 11 dias antes da primeira prova, a preocupação maior dos candidatos é mesmo com o tempo. Que é o tipo de prova mais difícil porque necessita de muita energia mental para ser feita, sabe? Fazer, assim, um raciocínio para otimizar o seu tempo e não perder, assim, com algo mais difícil, uma questão você ficar muito tempo lutando contra ela e perder tempo de fazer algo mais fácil. A gente sempre fala, é ficar atento ao que o fiscal marca na lousa. Para o primeiro disso é mais ainda sensível, já que tem a redação. Então, para cada marcação que o fiscal fizer na lousa, quase sempre de 30 em 30 minutos, ele tem um conjunto já de questões que ele deveria ter feito. Nos dias 3 e 10 de novembro, os 5 milhões de inscritos no Enem em todo o país vão ter, no total, 10 horas e meia para responder a 180 questões e escrever uma redação sobre um tema da realidade brasileira atual. Para muitos, aliás, a redação é a parte mais desafiadora de toda a prova. Para começar a se preparar para ela, uma dica é exatamente se espelhar nas redações nota mil, a pontuação máxima a ser atingida. O próprio Inep publica anualmente no seu site uma cartilha do participante em que há essas redações e uma análise do Inep de por que essas redações são muito boas. Olhar para as redações para entender melhor maneiras de estruturar o pensamento nesse gênero que é a dissertação argumentativa pedida pelo Enem. Boa sorte para todos os estudantes, né? E você pode participar do programa com as suas perguntas, comentários, usando a hashtag JC1. Você sabe também que pode acompanhar a gente pelas redes sociais. O nosso Instagram é o arrobajornalismotvcultura. Estamos também no Twitter, arrobajornalunderlinecultura. E ao vivo pelo YouTube, pela página do Jornalismo TV Cultura. A Polícia do Rio de Janeiro prende pelo menos 19 pessoas que planejavam invadir o estádio do Maracanã amanhã, na semifinal da Libertadores. Em outra notícia nacional, o governo anuncia reforço e o Exército Brasileiro já atua na contenção e limpeza das manchas de óleo nas praias do Nordeste. O anúncio foi feito pelo presidente em exercício, general Hamilton Mourão, em Brasília. Além de equipamentos distribuídos à defesa civil de estados e municípios afetados, cerca de 5 mil militares foram colocados à disposição para limpar a região de mais de 2 mil quilômetros, atingida pelo óleo. Ontem, o Exército atualizou de 600 para 900 toneladas o total do óleo misturado com areia recolhido nas praias até agora. Isso equivale a 45 caminhões com 20 mil litros. Pelo menos 200 locais em 77 cidades dos nove estados do Nordeste foram atingidos pela mancha de óleo. Moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo, foram surpreendidos por um jacaré de 2 metros que apareceu no mar próximo ao bairro de Santa Cruz dos Navegantes, no último domingo. Pescadores locais capturaram o animal com uma rede de pesca e acionaram a Polícia Ambiental. Os agentes foram até o local e colocaram o jacaré numa caixa d'água para fazer o transporte dele em segurança. Como o animal não estava ferido, foi levado a uma região afastada e solto num rio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre 27 mandados de prisão contra uma quadrilha que planejava invadir o Maracanã amanhã, durante o jogo da semifinal da Libertadores, entre Flamengo e Grêmio. Também são cumpridas 89 intimações para que os suspeitos não se aproximem do estádio. Segundo a investigação, os suspeitos afirmaram em redes sociais que iriam falsificar ingressos, invadir o estádio e roubar torcedores. Durante a ação, policiais trocaram tiros com suspeitos em comunidades da zona norte da cidade. Uma pessoa foi atingida por uma bala dentro de um ônibus, mas passa bem. E um homem, que não teve o nome divulgado, morreu. A ação da quadrilha é parecida com a que aconteceu na final da Copa Sul-Americana, em 2017, entre Flamengo e Independiente, quando torcedores tentaram invadir o Maracanã e houve confusão generalizada. A Caixa Econômica antecipou os saques de até 500 reais do FGTS para quem não é correntista do banco. Boa notícia, né? Com a mudança, todos os trabalhadores poderão fazer os saques ainda em 2019. Os saques, para o público em geral, seguiriam o calendário até março de 2020. Agora, com a antecipação, os valores ficam disponíveis já neste ano e seguem um calendário de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Os nascidos em janeiro já podem fazer o saque. Quem faz aniversário em fevereiro e março, saca a partir de 25 de outubro. Abril e maio, em 8 de novembro. Junho e julho, 22 de novembro. Nascidos em agosto, poderão sacar em 29 de novembro. Setembro e outubro, em 6 de dezembro. E novembro e dezembro, em 18 de dezembro de 2019. A data limite para sacar é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito, os valores voltam para a conta de FGTS do trabalhador. O presidente Jair Bolsonaro sinaliza que já desistiu da indicação do filho, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Em entrevista, em Tóquio, o presidente disse preferir que o filho permaneça no Brasil para pacificar o PSL. O partido vive um clima de guerra, né? Você tem acompanhado, a gente tem noticiado isso, né? Entre a ala que apoia o presidente da legenda, Luciano Bivar, e o grupo fiel à família Bolsonaro. Em Tóquio, o presidente disse ainda que as feridas no partido vão cicatrizar com o tempo e com a atuação do filho. No primeiro dia, como líder do PSL na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro não deu sinais de pacificação. Ele destituiu todos os 12 vice-líderes, na maioria integrantes da ala que apoia o presidente do PSL, Luciano Bivar. Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança do PSL com apoio de 28 dos 53 deputados do partido. A lista tinha 32 assinaturas, mas três eram repetidas e uma não conferiu. O documento é o terceiro apresentado pela ala do partido ligada a Bolsonaro. Na semana passada, uma guerra de listas terminou com a vitória da ala de Luciano Bivar. Mas nesta segunda-feira, a ala bolsonarista voltou ao ataque e conseguiu emplacar o filho do presidente. Eduardo Bolsonaro ainda não disse se vai desistir da indicação para a embaixada em Washington e permanecer na liderança do PSL. Em Tóquio, o presidente Jair Bolsonaro disse que, embora prefira que ele desista para pacificar o PSL, a decisão depende unicamente do filho. A ex-líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselman, do PSL, diz que Eduardo Bolsonaro usou um esquema virtual de ataques na internet para se eleger líder do PSL na Câmara. Entrevistada desta segunda-feira do programa Roda Viva, da TV Cultura, Joyce Hasselman afirmou que alguns deputados assinaram a lista de apoio a Eduardo Bolsonaro porque passaram a sofrer ataques nas redes sociais. Porque quem aguenta um ataque coordenado de mais de 20 perfis de Instagram, 1.500 páginas de Facebook, porque esses são os números, 1.500 páginas de Facebook interligadas, atacando todo dia, com memes sendo preparados, com todos os grupos de WhatsApp, ou ataca aqui, ataca ali. Quer dizer, qualquer pessoa diz não, não. Inclusive, algumas pessoas que assinaram a lista assinaram por isso. Porque estavam sendo tão atacadas e elas me diziam, Joyce, você tem mais de um milhão de votos. Eu não tenho. Eu tive 40 mil. Hasselman afirmou também que, apesar da briga com o filho do presidente, tem certeza de que será candidata do PSL à prefeitura de São Paulo no ano que vem. E que os movimentos de Eduardo Bolsonaro não se relacionam com a eleição. Nesta briga específica, não tem nenhum horizonte eleitoral. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Eu vou ser candidata e ponto. O que está envolvido aí é uma tentativa de tomar o controle do PSL no tapetão para colocar um líder, que é o filho do presidente, logo tem seus ônus e bônus, que não agrega, desagrega. Então, veja, tanto não agrega que mesmo com o Palácio atuando, com os ministros atuando, os ministros começaram a ligar. Ministro, deputado. Não vem aqui pressionar. O presidente ligou. O presidente ligou. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho do deputado, não quis só ajudar o país. A deputada, que foi destituída da liderança do governo no Congresso na semana passada, disse que falou com o presidente Bolsonaro sobre o que considera interferência excessiva dos filhos dele no governo. Então, muitas vezes eu disse ao presidente, presidente, me ajude a te ajudar. Esse tipo de fazer um puxadinho do Palácio do Planalto familiar não vai funcionar. Isso não é bom para ninguém. Nunca houve tanta interferência de família dentro de um poder, nem na época do Sarney. Então, isso é perigoso para o país. Agora a gente fala da reforma da Previdência. O plenário do Senado deve votar agora à tarde, em segundo turno, o projeto de reforma. Existiu o risco da votação atrasar e ser transferida para outro dia, porque os senadores apresentaram 11 novas propostas de mudança. Mas, graças a um acordo com a oposição, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já concluiu a análise a tempo. Durante a reunião da CCJ, foi construído um acordo com a oposição. O relator Tasso Gereissati, do PSDB, acatou mais duas emendas dos senadores oposicionistas. Ele também acrescentou outra de sua própria autoria. A votação foi simbólica, sem placar de votos devido ao acordo. Com o fim da tramitação na CCJ, a reforma da Previdência poderá ser votada em segundo turno em plenário. Para ser aprovada, a proposta precisará dos votos favoráveis de pelo menos 49 senadores. Depois, a reforma da Previdência será promulgada em sessão do Congresso e fará parte da Constituição. Agora a gente muda de assunto. A partir de hoje, dá para conhecer um pouco da Itália ao circular pelo metrô de São Paulo. Trens da linha 4 Amarela estão decorados com adesivos que mostram paisagens, esportes, gastronomia e cultura italianos. Sem esquecer, é claro, dos 500 anos de morte do gênio universal Leonardo da Vinci. Esta ação no metrô de São Paulo faz parte da campanha Hashtag Treasure Italy, da Agência Nacional de Turismo da Itália. Para aqueles que já conhecem, possam voltar conhecendo novos locais da Itália. Aquele que não conhece, continue sonhando em realizar esse sonho de viajar para a Itália. Vale a pena fomentar o turismo e a vontade de conhecer e voltar a rever. Além de mostrar o país para milhares de passageiros todos os dias, a ideia é que eles publiquem fotos nas redes sociais. Esta campanha se une a outra iniciativa, Sabores da Itália, que promove atividades relacionadas à culinária italiana em todo o país até o final de novembro. E o nosso assunto de hoje é o emprego. Ainda hoje, as mulheres enfrentam obstáculos na busca por uma vaga no mercado de trabalho. Pois é, a idade e a maternidade são fatores de discriminação. Flávia folieia a carteira de trabalho com a esperança de voltar a ter um registro de emprego. Desocupada há um mês, sente dificuldade para conseguir se recolocar. Mãe do pequeno Antony, de apenas dois anos, ela conta que toda vez que é chamada para uma entrevista de emprego... Aparentam gostar, né? E quando você fala que tem um filho, bloqueia. Acaba bloqueando. Porque aí você vai falar, vai acabar não pensando na empresa, vai acabar... os horários não vão acabar batendo. A realidade que a Flávia vive é a mesma de milhares de outras mulheres brasileiras que precisam trabalhar e conciliar o tempo com os filhos e perdem espaço. Essa desigualdade é retratada pela Organização Mundial do Trabalho. A probabilidade de uma mulher conseguir emprego é 26% inferior que a de um homem. E os salários ainda seguem a mesma tendência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aponta que em 2018, o rendimento médio das mulheres ocupadas entre 25 e 49 anos de idade... era menos de 80% do recebido pelos homens, do mesmo grupo etário. Só que as desvantagens não ficam apenas no rendimento. A Cristiane, de 38 anos, pediu demissão do último emprego porque teve que mudar para outro bairro. Por causa da distância, o salário não compensava mais. Agora enfrenta dificuldades para uma nova vaga. A idade, segundo ela, é o novo problema. Estou tendo muita dificuldade. Envio currículo, faço entrevista, mas não tenho retorno. Mulher, acho que tem um prazo de validade, né? Eu vejo assim, acho que depois dos 35 já não serve mais para o mercado de trabalho, né? Bom, ainda são inúmeros os desafios das mulheres no mercado de trabalho e a gente viu aí que o salário, por exemplo, ainda é 30% mais baixo em média. E para nos explicar esse cenário atual, hoje nós recebemos a jornalista Viviane Duarte, que é especialista em comportamento feminino e CEO do projeto Plano de Menina. Viviane, boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer em recebê-la. Bom, a gente viu que a questão da diminuição, né? Do salário mais baixo nas mesmas funções ainda é um problema. Como as empresas conseguem ainda manter esse comportamento com a pressão e a pressão mesmo, né? Cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. Pois é, Joyce. As empresas hoje, elas veem a comoção das mulheres. Eu acredito que as mídias sociais, os coletivos femininos, todos estão ajudando muito a debater esse assunto. Inclusive a ONU, né? Com as ODSs para 2030, para essa igualdade de gênero, para que realmente a gente não ganhe 30% menos, mas que a gente consiga equiparar salários. Existe um selo da ONU para empresas que tomam esse partido de igualar salários, de contratar diversidade, né? Mulheres negras. Porque quando a gente fala de salários menores, a gente ainda fala com a mulher branca. Ainda existe a mulher negra que ganha muito menos do que, muito mais do que 30%, né? Menos de salário, diferença. Às vezes é 60% menos um cargo. Então, existe um selo de empresa signatária da ONU e algumas empresas estão se movimentando para isso. Acontece que é muito cômodo, né? Continuar subestimando a carreira da mulher, continuar subestimando o potencial feminino dentro do mercado de trabalho. Como é que a gente tem caminhado para a superação desse problema? Tanto do ponto de vista das empresas, quanto das mulheres que vão batalhando para conquistar esse espaço. A gente teve uma pesquisa muito importante o ano passado, da McKinsey, que é um instituto muito sério de pesquisa, e que mostrou que diversidade e equidade salarial traz mais produtividade para a empresa. Então, que equiparar salários, contratar a diversidade para dentro da empresa, dá mais oportunidades, inclusive para mulheres mães, não é romance, é resultado. Então, quando uma empresa tem mulheres satisfeitas com salário, que está ganhando o mesmo que o par, que é homem, ela está muito mais produtiva e ela consegue fazer muito mais pela empresa. Então, esse tipo de iniciativa, com números, com dados, para mobilizar o mundo corporativo, quem decide, é muito importante. Isso está acontecendo, a gente tem uma pressão bem forte também das ODSs da ONU, chamando, convidando esses empresários e o mundo corporativo a assumir a responsabilidade para essa equidade. Então, eu acredito que, obviamente, a gente precisa continuar aumentando o volume, pedindo essa equiparação, exigindo essa equiparação. E na hora da contratação, é muito importante a gente, como mulher, se posicionar e não ter intimidação de falar o quanto a gente vale, o quanto a gente é boa, o quanto a gente tem potencial, o quanto a gente merece ganhar um salário equiparado. Então, isso é muito importante. A gente viu na reportagem, os relatos são sempre os mesmos, de que a questão da maternidade é um dificultador na hora de se chegar à vaga de emprego. Como orientar essas mulheres que estão aí na tentativa e precisam se planejar melhor, tanto na questão do momento de ter filhos, como de levar essa condição para a empresa? Sim, passa muito pelo pilar autoestima. Como a gente ganha menos, a gente tem uma série de julgamentos em relação à maternidade, se você ainda não está casada, pretende casar, se está casada, pretende ter filhos, se tem filhos, o que você vai fazer com o seu filho? Então, todas as vezes que nós mulheres somos entrevistadas, nós temos uma série de perguntas que são feitas, que não são feitas para os homens. Então, algo muito importante para a mulher é se preparar psicologicamente, a gente fala essa inteligência emocional, organizar dentro das ideias dela, como é a rotina, a rede de apoio dela e quando ela chega para uma contratação, ela está certa de que o entrevistador não vai, de maneira nenhuma, enfraquecer o potencial dela com perguntas que já não deveriam nem existir, pessoais. Se ela está casada, se ela tem filho, o que ela vai fazer com isso? Então, eu tenho uma rede de apoio, eu consigo, eu sou uma ótima profissional, ser mãe não me tira nenhuma skill, eu continuo com as minhas ferramentas aqui e com as minhas motivações para continuar crescendo na minha carreira e realmente ter essa inteligência emocional, porque a gente sabe que para ocupar esse espaço, a gente precisa ter essa autoestima e essa inteligência emocional para não sair desse jogo da entrevista perdendo. Porque o que acontece que a gente percebe das mulheres que procuram a gente, no plano feminino, é que elas saem sempre da entrevista se sentindo culpada, porque, puxa, não poderia ter falado isso, não atendi as expectativas da vaga, porque bem na hora que eu estava muito bem, me perguntaram do meu filho e eu fiquei um pouco, não sabia o que eu falava. Então, trabalhar essa inteligência emocional, essa autoestima para chegar e falar que veio mesmo, né? Viviane, qual é o papel dos homens? Qual é a contribuição que os homens podem dar nesse processo? É muito importante, quando a gente pensa em liderança, quem está contratando hoje no Brasil é o homem branco, hétero, classe média alta, então é essa pessoa privilegiada que hoje decide quem vai contratar, quem não vai, a maioria das vezes. E é muito importante essa empatia e esse olhar também para o negócio. Quanto que é importante ter uma empresa diversa, o quanto é importante também mobilizar os homens de dentro da equipe para fazer contratações diversas, contratar mulheres, contratar mães e o quanto que isso é importante, né? Para a empresa poder crescer e para contribuir também para a sociedade. Acho que hoje, quando a gente fala de negócio, todo negócio tem que ter um propósito de impacto social. Não dá mais para a empresa crescer sem responsabilidade social, não é sustentável e as pessoas precisam que isso aconteça, esse movimento tem que acontecer. E estar na mão desse homem, ter essa empatia social e olhar para isso também como um grande legado. A gente tem grandes CEOs hoje de empresa que estão se movimentando, falando sobre o assunto e o quanto eles ganharam de reputação quando eles passaram a ter empatia e a promover a diversidade nas contratações. Isso no ambiente corporativo, naquele homem que contrata, mas no ambiente doméstico também tem uma participação importante, né? Também, sim. Muito importante. No ambiente doméstico, a gente precisa falar de divisão de tarefas, né? O quanto que o homem e a mulher, eles precisam entender que a casa é um lugar de todo mundo. Os filhos precisam ser educados por todos, né? Ali da família, do pai e mãe. Então, o quanto que essa divisão de tarefa também empodera a mulher. O quanto ela chamar para conversar e o cara também está disposto a ouvir e dividir as responsabilidades do lar. Porque isso dá para a mulher mais autonomia, para ela sair, para ela ter essa força, encorajamento de ir trabalhar, saber que tem um parceiro que está junto com ela nessa jornada. Então, é muito importante rever também as relações. A gente tem muitos dados de mulheres que sofrem muito essa violência psicológica dentro de casa, porque não tem o mínimo de apoio. Então, é importante rever esses relacionamentos e ajustar isso, porque todo mundo ganha, né? A gente fala muito do networking, né? Como trabalhar isso na hora que você está procurando uma vaga? Networking é muito importante. As mulheres ainda têm um pouco de resistência, justamente por conta do machismo, né? Então, quando a gente pensa em networking com homens, então, como eu vou fazer essa ponte de conversa? Vou chamar para fazer um happy hour para almoçar? Pode ser uma segunda intenção? Então, ainda existe muito sexismo. A gente tem a Sherry, do Facebook, que é uma grande executiva, que no livro dela, Faça Acontecer, ela conta o quanto que a saga de mulheres fazer relacionamento ainda é um tabu, porque a gente sempre é olhada como olha lá, o que ela está querendo? Mas isso é muito importante. Então, para a gente, Network, dentro das mídias sociais, é um grande canal para você chamar um profissional para conversar, para tomar um café, desmistificar essa questão de que a mulher está te chamando. E isso também tem a ver com a posição do homem, né? Muitas mulheres reclamam no LinkedIn que elas vão buscar uma vaga e ainda tem homens que estão ali como diretores da vaga, contratantes, e acabam assediando essas mulheres, ao invés de tratar isso de uma forma profissional. Então, é muito importante que a gente não recue, né? Que, obviamente, a gente denuncie quando há esse assédio, mas que a gente não recue, que a gente faça a rede de contato, busque pessoas e conexões que possam ajudar na carreira. Se você já está contratada, como você vai fazer para ter um networking com os seus superiores? De repente, convidar para um happy hour, para um almoço, não se intimidar para fazer essas relações, porque isso é muito saudável para a gente ir construindo carreira também, né? As relações são muito importantes. Viviane, obrigado pela tua participação. A participação J1, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, J1. Até. A gente continua nesse assunto, porque na história, a primeira pessoa a criar um algoritmo lido por uma máquina foi uma mulher, mas elas ainda são minoria no mundo da programação. Hoje, a repórter Adriana Simino traz para a gente um curso que quer romper esses estereótipos nesse mercado de trabalho. Boa tarde, Adriana. É isso aí, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A ideia é mudar o cenário em que menos de 6% dos profissionais de programação são mulheres. Eu converso agora com a Bárbara Santiago, que é coordenadora de operações da Reprograma. Bárbara, além de oferecer conhecimento técnico de qualidade aqui, o que mais que vocês proporcionam para as alunas? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente cria um ambiente seguro para que elas possam aprender e principalmente para que elas possam acreditar no potencial delas. Entre elas, formam uma rede de apoio para que, enfim, elas possam sair para o mercado de tecnologia, sabendo que elas podem chegar cada vez mais longe e onde elas quiserem chegar. Quebrar estereótipos, né? Exatamente. Muito obrigada pelas informações, viu, Bárbara? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os cursos da Reprograma e também saber sobre as inscrições, é só entrar no site que vai aparecer aí, reprograma.com.br. Todos os cursos são gratuitos, exclusivos para as mulheres e tem também curso online nesse mesmo site. Muito bem. Obrigado, Tremina, pelas informações importantíssimas, né? Sim. E daqui a pouco aqui no JC1, sobe para 15 o número de mortos no Chile e o governo chama lideranças políticas para propor novo pacto social. É a exposição do fotógrafo Sebastião Salgado com imagens do maior garimpo do mundo em Serra Pelada nos anos 80. A gente volta já. Agora a gente vai para as notícias internacionais. O governo do Chile convoca a reunião com partidos políticos e propõe pacto social para tentar acabar com as manifestações que chegam ao quinto dia. Subiu para 15 o número de mortos durante as manifestações que se espalham por todo o país. As aulas foram suspensas em escolas e universidades. A imprensa local critica o governo pelo desencontro de informações e a falta de esclarecimentos sobre as mortes. 9 mil soldados estão nas ruas da capital, Santiago, e a população tem resistido a sair das ruas à noite durante o toque de recolher. Um áudio da primeira-dama, Cecília Morel, aumentou a tensão contra o governo. Dirigindo-se a uma amiga, Morel lamenta ter que abrir mão de privilégios que a situação está fora de controle e que os manifestantes parecem alienígenas. O presidente Sebastião Pinheira chamou presidentes de partidos do governo e oposição para debater um acordo social e discutir as reivindicações da população. Na Bolívia, o Tribunal Eleitoral publicou ontem à noite novos resultados que davam ao presidente Evo Morales votos suficientes para vencer as eleições do primeiro turno, aumentando as alegações de fraude por seu principal rival, Carlos Mesa, além de protestos violentos nas ruas. A contagem foi suspensa no domingo à noite, quando os resultados mostravam um provável segundo turno. Mas, depois de um intervalo de 24 horas, o Tribunal Eleitoral atualizou a contagem para mostrar uma vantagem maior para Morales. O chefe da Missão de Observação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Manuel Gonzalez, disse ter esperança que o resultado da contagem atenda à vontade dos eleitores e afirmou que a mudança nos resultados é drástica e inexplicável, gerando perda de confiança no processo eleitoral. Na tentativa de acalmar mais de um milhão de libaneses que foram às ruas contra a crise social e econômica, o primeiro-ministro Saad Hariri anunciou um pacote de reformas econômicas que inclui o corte pela metade no salário dos políticos e o cancelamento de novos impostos. As escolas, bancos e empresas estão fechados. Além da revolta contra o desemprego, a má gestão e a corrupção generalizada, a intenção do governo em taxar chamadas e mensagens do WhatsApp foi o estopim dos protestos. O primeiro-ministro afirmou que as medidas tomadas agora têm a intenção de acabar com as manifestações, mas que o governo deve trabalhar para conquistar a confiança dos libaneses. Funcionários do PROCON vestindo coletes azuis estão no Aeroporto Internacional de São Paulo para orientar os passageiros que têm voos ou escalas no Chile. O PROCON orienta que tanto as empresas aéreas quanto as agências de turismo devem negociar com os consumidores a remarcação ou cancelamento das viagens para o Chile sem o pagamento de multa. O passageiro deve primeiro checar qual a situação do voo. Para remarcar ou cancelar, deve fazer o contato por escrito com a empresa aérea. Outras informações no site procon.sp.gov.br O novo imperador do Japão, Naruito, proclamou sua ascensão ao trono real, chamado Trono de Crisântemo. A cerimônia com rituais da religião xintoísta teve a presença de monarcas europeus e do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia com muito requinte foi realizada no Palácio Imperial em Tóquio. Com trajes típicos e únicos para o ritual, o imperador Naruhito, ao lado da imperatriz Masako, se autoproclamou o imperador. Em seguida, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe fez uma saudação ao imperador gritando três vezes a palavra Banzai. que significa viva em português e no costume japonês, o desejo de vida longa. Na solenidade, Naruhito, de 59 anos, disse esperar que o Japão contribua ainda mais com a amizade e a pacificação da comunidade internacional e que continue a ajudar no bem-estar e prosperidade da humanidade. Para marcar a entronização, o governo planeja conceder perdão a cerca de 550 mil pessoas que cometeram pequenos crimes, como violações de trânsito, e foram multadas, segundo a imprensa japonesa. A solenidade contou com aproximadamente 2 mil convidados, 180 chefes de Estado e monarcas europeus, como o rei Felipe VI da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra. O presidente Jair Bolsonaro foi um dos 180 chefes de Estado presentes e único do continente americano. O desfile do casal imperial pelas ruas de Tóquio, que deveria acontecer logo após a cerimônia, foi adiado. Isso devido ao mau tempo e principalmente em respeito às vítimas do tupom-raguibes, que atingiu o país no começo do mês, causando grandes estradas e mais de 70 vítimas fatais. Silvio Mori, de Tóquio, para o JCU. A centenária Avenida 7 de Setembro, em Salvador, na Bahia, vem passando por um processo de requalificação. Pois é, e olha só, durante os trabalhos, eles acharam lá relíquias que contam um pouco da história da cidade. Um ritmo que não para. Nessa movimentação toda de carro, moto, gente, nem paramos para pensar na história que esse lugar guarda. As obras de requalificação da Avenida 7 de Setembro já estão 30% concluídas. E durante as escavações, um verdadeiro tesouro arqueológico foi encontrado. A gente abre sondagens, buracos de um metro por um metro, para a gente identificar exatamente os locais onde há a maior possibilidade de encontrar material arqueológico. A Avenida 7 é uma avenida centenária que foi praticamente implantada no início do século passado para integrar a cidade antiga de Salvador com a cidade em expansão, que era a cidade do litoral oceânico de Salvador. Dentre os itens históricos recuperados estão objetos em barro, cachimbos, ossos, garrafas de vidro de produção artesanal e cerâmicas portuguesas do século XVI. Nesta sala, estão as mais de 6 mil peças encontradas em um trecho entre a Praça Castro Alves e a Avenida 7 de Setembro. Os itens vão passar por estudos para saber a quais épocas eles pertencem. Mas daqui, uma peça chama nossa atenção. Essa cerâmica com características pré-coloniais e pintura tupi-guarani. Isso aqui seria o que seria uma urna funerária, o enterramento. Ela foi associada a ossos. Inclusive, nós temos aqui também ossos que foram associados para a gente conseguir tirar de lá. Porém, nós temos ainda no processo de pesquisa, a gente está em andamento. Só daqui a algum tempo a gente vai poder abrir de novo e retirar esse material de lá. Nem todos os achados poderão ser retirados do canteiro. Olha essa construção. Segundo os arqueólogos, podem ser os escombros da Igreja de São Pedro, demolida há mais de 100 anos na época da construção da Avenida 7 de Setembro. Para nós foi uma surpresa encontrar essa igreja porque, apesar das fotos dos registros iconográficos, a gente tinha a ideia de que ela estava aqui, só que a gente não tinha encontrado. Também foram encontrados os trilhos do antigo bonde que passava pela Avenida. Minha avó sempre contava sobre a história do bonde. Então, quando começou a obra que eu via os trilhos, veio logo na lembrança, ela dizendo que era muito bonito e os bonde antigamente não precisavam nem ter porta porque não era tanta movimentação, então não precisava ter porta, a gente podia estar vendo tudo de perto, né? Eu acredito que isso é uma história boa para se contar. As obras de requalificação devem seguir até meados do ano que vem. Até lá, quem sabe, mais peças contando a história de Salvador possam ser redescobertas. Historinha boa mesmo de se contar, né? A gente vai para o intervalo rapidinho. Estudante brasileira cria equipamento que pode ajudar mais de 6 milhões de deficientes visuais. A gente volta já. No Espaço das Artes de hoje, uma exposição com fotos da década de 80 mostra o maior garimpo a céu aberto do mundo, as Minas de Ouro em Serra Pelada, região da Amazônia Paraense. Os registros são do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que no final de semana foi agraciado com o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão em Berlim. A exposição Gol de Minas de Ouro Serra Pelada reúne 50 fotos, mas nós escolhemos destacar uma delas e quem nos ajudou nessa escolha foi o Etevaldo Arantes que é ainda garimpeiro e esteve por uma década na mina e vai contar para a gente qual que é a história que está por trás dessa foto, Etevaldo. O impressionante desta foto é porque ela acontece em um momento em que um policial militar do estado do Pará assassinou um garimpeiro e os garimpeiros ali no entorno tomaram o fuzil desse policial e acabou devolvendo para o comando. Porém, alguns mais revoltados posteriormente invadiram e a delegacia de polícia civil e militar incendiaram. Isso causou um grande tumulto na comunidade e por isso essa foto é muito simbólica para todos os garimpeiros de Serra Pelada. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Essa exposição tem entrada gratuita. Quem quiser é só chegar aqui no Sesc Avenida Paulista até o dia 3 de novembro. No Brasil mais de 6 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência visual enquanto a quantidade de obras literárias em braile é mínima. Mas uma estudante gaúcha pode mudar essa situação. Bruna tem 19 anos e está no terceiro ano de engenharia. Para o trabalho de conclusão de curso decidiu fazer algo voltado a deficiência visual e daí surgiu a impressora de braile. O objetivo da minha pesquisa foi justamente fazer essa máquina que ela é mais simples mais compacta ela é menor ela é mais leve e com mais de uma função. Então ela funciona tanto como a máquina escrever então tu digita as informações desse teclado depois que tu clica o enter esses autos são enviados para a máquina e ela começa a impressão em braile para ti. Então tu não precisa necessariamente saber o braile isso ajudaria muitas pessoas por exemplo que são professoras. A impressora chamada Fast Braile é mais acessível financeiramente e mais leve do que as outras encontradas no mercado. A invenção rendeu a Bruna o segundo lugar no prêmio Jovem Cientista 2019 que reconhece as pesquisas científicas desenvolvidas por alunos de escolas de ensino médio e da educação profissional de nível técnico do Rio Grande do Sul de acordo com dados do IBGE mais de 6 milhões de pessoas tem a limitação visual e a Fast Braile será uma tremenda ajuda. Eu fico muito feliz de saber que futuramente eu posso estar mudando a vida das pessoas e principalmente na questão do ensino da educação porque as pessoas cegas quando elas vão para a sala de aula às vezes elas se deparam com essa questão da escrita em Braile por ser um processo mais devagar e às vezes elas perdem um pouco da aula e com esse sistema elas poderiam ir para a aula e acompanhar como todos os outros colegas. Muito bem. Já está sendo terminado aqui uma ótima tarde para você. Você continue nos acompanhando pelas redes sociais no Instagram arroba jornalismo TV Cultura e no Twitter arroba jornal underline cultura no Youtube acompanhe tudo pelo jornalismo TV Cultura a gente te espera amanhã a uma da tarde até lá. Tchau. Tchau. Tchau.